Eu? Um influencer? Comunicando o Reino por Elisa Mancio Olá, seja bem-vindo ao podcast Comunicando o Reino. Hoje nós vamos falar sobre o tema Influência Digital Cristão. Afinal de contas, o que é isso? Esse tema pode ser bem polêmico, muita gente não entende exatamente o que quer dizer ser um influenciador digital. Para quem é mais antigo de internet como eu, vai se lembrar que a gente já passou por vários termos para dar nomes a pessoas que são conhecidas na internet. Eu lembro que ali no início dos anos 2010, ali a gente falava Web Celeb. Web Celeb era uma pessoa que era conhecida na internet. Lógico que naquele tempo a gente tinha ali, era o Orkut em alta, o Facebook estava ainda chegando no Brasil bem discretamente, o YouTube também já estava ali marcando presença. Muita gente se tornou famosa ali naquela época. Mas por que a gente está falando aqui hoje sobre digital influencer cristão ou influenciador digital cristão? A ideia é a gente trazer uma reflexão em torno desse tema, que muitas vezes é visto mesmo como um tabu dentro das igrejas e ministérios. E eu acho que é relevante a gente trazer essa pauta aí à tona para falar um pouquinho sobre influência. Se você parar para pensar na própria história da Bíblia, e olha que eu não estou querendo espiritualizar nada não, hein? Mas se você olhar para a história de Jesus, você vai perceber que ele foi um grande influenciador ali naquela época. Ele tinha diversos seguidores, as pessoas o acompanhavam, porque se identificavam com a mensagem que ele pregava. E isso parece um pouquinho para você com algo que a gente vê hoje. Na verdade, nas redes sociais, o que a gente percebe é que as pessoas seguem aquelas pessoas que elas se identificam, seja por um tema, por uma mensagem, por um segmento, por uma fé, por uma crença, por um estilo musical. Existem uma infinidade de segmentos em que faz com que uma pessoa siga a outra. E por que eu falei da Bíblia? Por que eu falei de Jesus? Eu, Elis, como cristã, eu me converti há 17 anos, né? Para quem já me conhece, sabe um pouco da história, eu congrego na Igreja Batista da Lagoinha, aqui em Belo Horizonte, desde então. Eu acredito no poder da influência da igreja para levar o Evangelho para as pessoas. E mesmo que hoje a gente veja esse termo sendo usado como algo, como se fosse um status, mas eu vejo com um outro olhar. Eu enxergo que o ser um influenciador cristão não está relacionado a uma profissão, a um estilo de vida. Ser um influenciador, na verdade, é o resultado de um trabalho que você constrói. O que isso quer dizer? Quando você olha hoje para a vida de um pastor, de um líder, de uma pessoa que é referência na área em que ela atua, ela se tornou referência porque ela estudou muito, ela trabalhou em torno daquilo, até ela chegar ao ponto de ser reconhecida como autoridade dentro daquele tema. E influenciador não tem a ver só com o número de seguidores. Ser um influenciador não tem a ver somente com internet. Ser um influenciador cristão tem a ver com quem nós somos e quem nós influenciamos. Vou dar um exemplo para você. Imagine que você, na sua casa, é a pessoa que mais entende de tecnologia, devices, equipamentos. Então, quando alguém vai comprar um celular novo, ela corre para você. Qual celular você acha que eu compro? Que tipo de aparelho? Me indica um modelo. O que tem mais a ver com a minha necessidade? De repente, a pessoa vai comprar uma televisão, ela vai procurar alguém que entenda um pouco mais de aparelhos de TV. Ou quem vai comprar um carro, procura alguém da família, um amigo que entende muito sobre carro. E um livro, vou falar de um bem que é muito mais barato, um livro. Você tem vontade de comprar um livro, além de você ler a sinopse sobre ele, algumas resenhas na internet, provavelmente, se você conhece alguém que leu aquele livro, você vai pedir a opinião daquela pessoa sobre aquele livro. E isso é ser influência, isso é exercer influência sobre outra pessoa. Então, todos nós, em pequenas ou maiores proporções, nós somos influenciadores na vida de outras pessoas. E eu acredito que o maior desafio do cristão hoje é ser um influenciador em prol do reino de Deus, que é aquele que, com a fala, com o estilo de vida, com o testemunho que ele dá, com a prática do que ele faz no seu dia a dia, ele influencia as pessoas a conhecerem quem, de fato, Jesus Cristo é. Então, eu vejo que o termo, ele está em torno de um glamour muito grande relacionado ao número de seguidores. Mas entenda que você é um influenciador. E se você está aí na internet, você também é um influenciador digital. Independente se você tem 100 seguidores, 100 mil, 1 milhão ou 10 milhões. Você, com a sua voz, com o seu estilo de vida, com o seu discurso, você pode estar influenciando muitas pessoas, para Deus ou não. Depende muito do que você tem publicado nas suas redes sociais. Então, a minha atenção, o que eu sempre falo nas minhas aulas, palestras, no meu livro, é sobre como nós precisamos ter ciência do nosso papel como cristãos na sociedade hoje. Nós estamos em 2020, onde as pessoas estão aí, nós estamos no Brasil com 99% das pessoas que têm acesso a um smartphone usam o WhatsApp. O WhatsApp é uma ferramenta extremamente eficiente e presente no dia a dia das pessoas. Será que nós temos exercido influência no nosso WhatsApp? Será que nós temos utilizado o WhatsApp para levar as mensagens, a mensagem das boas novas? Para levar uma mensagem de paz, de esperança, um devocional? Para perguntar como as pessoas estão? Isso é exercer influência. A palavra diz em 2 Coríntios 5,20 que nós somos embaixadores de Cristo na Terra. Ser embaixador é uma influência, é um cargo importantíssimo e que a gente precisa dar valor a esse papel que Cristo nos dá aqui na Terra hoje. Imagina, você como cristão nas redes sociais, as pessoas olham para você diferente, elas esperam um comportamento seu diferente. Mas, eu quero te lembrar que como influenciador digital cristão ou digital influência, como você quiser chamar, a gente precisa refletir bastante sobre essa nossa influência no sentido de levar Jesus para as pessoas, mas também ser sal e luz, ser solução. Então, você pode entender que a sua influência pode auxiliar a sua igreja local, como a sua igreja local também pode te apoiar na sua influência. Em qual sentido? Nesse momento, existem várias pessoas precisando de ajuda, de cesta básica, estão desempregadas. Você, como essa influência é cristão, independente do número de seguidores que você tem, você pode orientar ali nos seus canais digitais qual o caminho para elas conseguirem se inscrever para conseguir um apoio social, como também você pode divulgar campanhas em que igrejas e ministérios estão recolhendo mantimentos para que essa doação seja feita. Então, nós temos esse compromisso como cristãos de ser igreja de fato. Essa semana, eu vi um stories da Lagoinha Orlando e que me tocou muito o coração. A Lagoinha Orlando, ela está fazendo testes sobre Covid-19 gratuitamente na igreja. Não precisa agendar. Tem um horário lá de funcionamento da igreja. A pessoa chega lá e faz o teste para ela saber se ela foi contaminada pela doença ou não. Quantas pessoas eu conheço que não fizeram o teste aqui no Brasil porque não tiveram apoio local ou alguém que pudesse ajudá-lo a pagar o próprio exame. Lógico, nos Estados Unidos pode ser uma realidade diferente da nossa aqui no Brasil? Pode sim. Mas, eu li uma frase da Ana Nóbrega que me marcou muito. Ai daqueles que nesse tempo que poderiam ajudar alguém não estão ajudando. Porque esse momento de crise no Brasil é o momento da gente ser igreja. E eu queria aprofundar um pouquinho mais sobre essa temática aí de influenciador digital. Um dos canais que eu conheço que mais se destacam no Brasil quando o tema é influência, o marketing de influência é o YouPix. Eu vou deixar o link na descrição do podcast para que vocês conheçam, para quem não conhece o YouPix. Para a gente que é da área de comunicação e marketing, a gente conhece há muitos anos, tem o YouPix Festival, eu já acompanho já há muito tempo que se tornou um evento de comunicação extremamente relevante que fala das tendências e também do compromisso do influenciador com o seu público, com as pessoas que seguem essa pessoa. Imagina para nós como cristãos, que precisamos sim viver essa verdade on e offline. E no site deles eles falam um pouquinho sobre esses influenciadores digitais. Então existem os nano influenciadores que estão entre mil e dez mil seguidores, os micro influenciadores que estão entre dez mil e cinquenta mil seguidores, aqueles influenciadores que estão no nível intermediário, eles têm entre cinquenta a quinhentos mil seguidores, os macro influencers que têm de quinhentos mil seguidores a um milhão e os mega influenciadores que têm mais de um milhão de seguidores. Então imagina o nosso compromisso e a nossa responsabilidade com esses seguidores. Então independente de quantos seguidores você tenha, tenha em mente, você está na internet para influenciar em prol do reino de Deus. Tem alguns influenciadores que eu queria mencionar aqui para que vocês possam conhecer, para quem não conhece ainda, que são influencers cristãos que eu tenho acompanhado nas redes sociais e que acredito que vale a pena conhecer o trabalho. Porque a gente fala de ser um influenciador cristão, a gente pensa mais naquela questão de ah, eu tenho que ser mais sério, a gente prega o evangelho assim, assado. Então eu gosto de falar de alguns exemplos diferentes para a gente entender essa realidade. Então eu queria destacar a Bruna Santini, ela é uma advogada, ela também é ministra de louvor e ela tem feito um trabalho excepcional nas redes sociais. Hoje você encontra ela no Twitter, no Instagram, no TikTok, ela, como eu disse, ela é uma cantora, eu a conheci, deve ter por volta de uns 10 anos, ela era ainda uma adolescente e tem sido alguém que tem levantado as pautas teológicas nas redes sociais, discussões, levantado temas extremamente importantes para a agenda do cristão hoje. Eu queria convidar você também para conhecer o Gerson, do Gospelmente, dificilmente você é um cristão que está na internet que não já se deparou com um post de humor do Gospelmente, que é um perfil de humor cristão. Mas, além disso, eu acho extremamente relevante que o Gerson, ele, né, ele já tem chegando aí nos 2 milhões de seguidores no Instagram, eu nem olhei as outras redes sociais dele, sigo ele em todas, mas está mais fresco na memória o Instagram, ele tem tido um compromisso de ler a Bíblia inteira em 3 meses no Instagram. Todos os dias, meia-noite, ele inicia a leitura dele bíblica, ele tem estimulado os seguidores dele a lerem a Palavra de Deus. Queria indicar também para vocês a Thais, a Zambuja, vou deixar o nome de todos eles aqui na descrição do podcast, para que vocês possam conhecer. A Tha, ela é uma pessoa, além de ser uma mãe maravilhosa, uma esposa maravilhosa, é uma pessoa que exala o bom perfume de Cristo. Eu a conheci no início desse ano, quando eu estava passando aí por aqueles apertos, né, da enchente, porque eu passei, e ela foi uma dessas pessoas generosas que ajudaram a divulgar campanha, para nos auxiliar em casa. É uma pessoa extremamente generosa e que tem levado a Palavra de Deus na internet. Outra pessoa que eu queria destacar é a Janaína Depinê, do Elegante Sempre. Quem me acompanha sabe que eu sempre falo do Elegante Sempre, que é o canal da Janaína. Ela é uma inspiração para mim há muitos anos, eu conheço ela há bastante tempo, desde ali os tempos do Orkut, se não me engano, a gente se conheceu em 2007, e tanto ela quanto o Luiz Gustavo, que é o marido dela, a gente chama ele de Biló, são pessoas maravilhosas, cristãos, e ela tem, assim, levado um conteúdo tão relevante para as redes sociais que, assim, é gostoso acompanhar. Ela é uma das poucas pessoas que eu paro para assistir todos os stories dela. E agora, falando do TikTok, que é a rede social aí da polêmica do momento, né, eu ainda vou gravar um episódio só sobre TikTok, tô devendo isso para vocês, mas o TikTok é uma rede social que eu falo dela há pouco mais de dois anos, eu já imaginava que quando os adultos chegassem no TikTok ia gerar polêmica e realmente virou polêmica, mas o que eu gosto de falar do TikTok, que em anos, gente, pesquisando redes sociais, eu trabalho com isso desde 2007, desde 2007, o TikTok foi a primeira rede social onde eu encontrei adolescentes evangelizando e pregando nas redes sociais abertamente, claramente, com Bíblia na mão, a coisa mais linda de se ver. Eu sigo vários deles, não vai dar para mencionar todos aqui, quem quiser seguir alguns desses perfis, basta me procurar lá no TikTok, Elisa Mancio, vocês vão olhar os perfis que eu sigo, vocês vão encontrar muitos desses cristãos e desses jovenzinhos cristãos que estão evangelizando lá dentro da rede. É maravilhoso a gente ver isso a nova geração entendendo as mídias sociais como uma ferramenta para influência em prol do reino de Deus. Então, eu queria destacar aqui para vocês o Sala Musical do meu amigo Newton Barros, ele foi para lá levar a música e ele está assim arrebentando, levando a música gospel para dentro do TikTok, é uma coisa maravilhosa de se ver, tem feito um trabalho lindo lá dentro, queria destacar a Jay Reis, Reis, eu vou falar Reis, a Jay Reis, que é a JJ, que é uma gracinha também, tem evangelizado, falado de Deus e muitas, gente, muitas dessas pessoas com muito humor, é isso que eu falo, a gente precisa entender a linguagem de cada rede social para a gente estar nela e se você entende a linguagem, você se adapta, né? E mesmo para quem não quer se adaptar uma linguagem de humor, vai lá e prega do seu jeito, como eu tenho visto muitos adolescentes pregando e é muito bonito. Tem a Sunamita MS, o Eudes Allison, o Nicolas Pacheco, a Emily, a Emily, eu não sei falar o nome dela certinho, eu não sei se é Emily Tissem, mas eu vou deixar na descrição do podcast. Gente, a Emily é uma fofura, ela é uma menina de Deus, assim, ela nem tem ideia, mas assim, eu sou fã do trabalho que ela tem feito de evangelismo nas redes sociais. Ela alcança um público muito bacana. Tem também a Amanda Demande, que eu também vou deixar aqui na descrição do podcast, que é maravilhosa. Tem o Luiz Said, também, que é muito bom. A Evelyn Souza, que eu também gosto muito. Gente, o conteúdo da Evelyn é maravilhoso. E eu queria, assim, te estimular a refletir sobre ser influenciador digital. ser influenciador digital não quer dizer que você tem um status, não é lifestyle, não é mostrar o seu tênis, o seu prato de comida. Está muito além disso. É você ser cristão na internet. Seja cristão na internet, seja autêntico, seja você. Eu vejo o perfil do Pastor Lucinho, que é uma pessoa que eu gosto muito, admiro muito a maneira como ele se comunica com jovens e adolescentes. eu fico maravilhada como ele consegue se reinventar, como ele é criativo para trazer temas tão sérios e conseguir alcançar o coração dos jovens. Fale de Jesus na internet. Então, não se prenda ao termo de uma maneira negativa, mas seja um influenciador em prol do reino de Deus. Amém? Te vejo aí na próxima semana com mais um Comunicando o Reino. Divulga o podcast e deixa em qualquer uma das minhas redes sociais a hashtag Influenciador que eu vou saber que você ouviu esse episódio na íntegra e vou ficar muito feliz. Deus abençoe e até mais. Eu...